Desta edição extra do desafio final, especial de sexta-feira, e é especial por estas coisas. A pessoa está aqui a colocar um ar digno para apresentar a segunda parte, e os meus, enfim, convidados, caros colegas, vão trocando segredos. Quando quiserem também pôr a parte... O doutor Quintino não percebeu que estávamos no ar. Não percebeu? Pronto, lá está. É o doutor Quintino o seu melhor. Muito bem, vamos então às primeiras imagens. Enquanto as imagens duram, talvez eu consiga perceber o que é que se passa aqui, para depois comentarmos. Os inimigos de estimação de Diana, João e Jéssica, abandonaram o jogo. Uma oportunidade certeira para a Diana levantar o malebre de uma suposta relação com o Carlos, e tudo o que se lhe seguiu é exatamente o que vai ver agora. O facto dele ter dito que a Diana já disse-me pelo menos duas pessoas. Está bem, mas... Olha, olha uma coisa. Estás a ver porquê que eu não quero pegar em pessoas, coisas que eu sei que você é assim. Eu e o Carlos me tivemos só uma vez. Uau! Nós estivemos juntos muitas vezes. Há uma história aqui que as pessoas não sabem. Mas a situação do Carlos foi já de... Pai, há três anos atrás. Claro que não vou comparar aquilo que senti pelo Carlos, pelo que ele fez sentido de João. Eu gostei mesmo do João. Agora, o Carlos gostava de estar com ele. Olha, era querido. Diana, agora há cinco, com um pequeno garoto. Mas conheces primeiro o João ou o Carlos? O Carlos? Conheci primeiro o Carlos. Ah... João, eu estou a mentir. É verdade. Eu sei que é. Conheci exatamente o Carlos. Estivemos juntos várias vezes. Mas nunca aconteceu nada. Ela diz que tem saudades de te agarrar com as duas mãos. O quê? Isso é possível, acredito. O quê? Ah, Carlos, menos. Não avuses? Não avuses tu. Ai, os olhos dos que ela faz. Ah, amiga, agora senti. Ai, sou eu. Sou eu. Agora senti aqui uma tremura. Sou eu, está bem. Sabes que o primeiro amor é o verdadeiro. Ai, ele é que é o meu primeiro amor. Coitado. É o primeiro antes do João. Achas que eu me apaixonar por um bagaceiro. Estás a ver como é que tu és, não é? Estou de prazer que eu te dei e tratas-me assim com gratidão. Olha bem. Estou a brincar. Claro. Vocês sabem que eu estou na tanha, não é? Com a Diana nunca na vida, nem aqui nem na China, porque alguma vez eu ia estar com alguém que teve com um dos melhores amigos meus. É assim, eu acho o Carlos extremamente giro. Não nega ninguém. Para mim é dos homens mais bonitos. Sim, vou negar. Simplesmente é um safado demais. A voz é que se enganou tremendamente. E mesmo de ter me pedido a jantar com o João, tinha-me ter me pedido a... Mas espera. Queríamos jantar muito mais interessante. Deus não se eu nos ajude. Não é possível estarmos aqui a jantar os dois. Passados três anos. Que impostor isso, meu Deus do céu. Alguém nos ajude. Eu considero que você é um homem extremamente interessante, tal que não haja mais ninguém do seu interesse aqui dentro, não é? Acho que você é uma prenda para mim. Acha que é uma pessoa que aqui dentro sabe defender os seus valores. Aqui dentro e lá fora. É igual. Lá fora. Hã? Nada, Carlos. Contigo podes escrever. Nunca na vida. Se tu t'estes nada com o João, para mim, morrestes-te. Hum, Flávio Furtado. Eu por acaso não acredito nada nesta teoria que ele defende. Que ele está aqui a tentar vender. Não, antes de mais... Quanto mais parente, mais para dentro. Quanto mais prima, mais se diria rima. Mas onde é que surge esta história? De repente a Diana já está na casa há bastante tempo. Teve várias discussões com a Jéssica em relação ao Cláudio. Teve vários atritos com o João em relação à própria... Enfim, em relação, passa a redundância, deles. De repente surge aqui uma história, levantada pela Diana, diga-se, de uma suposta relação entre a Diana e o Carlos. Se se envolveram, se não se envolveram, três anos para cá. O que é que se passou aqui, na tua opinião? O que se passou é... Eles estão sempre a levantar, a especular sobre quem terá andado com quem. Porque realmente já quase todos andaram com quase todos. É, é. Isto parece uma pescadinha de rabo. Isto se fosse um aquário. Já estavam filhos à casada lá com pais e com irmãos. Ah, crete de violência. Porque eles já andaram quase todos uns com os outros. E se não andaram, eles a descer fizeram números pares. A subir vão fazendo os ímpares. Quem ainda não andou tem grandes probabilidades. Se não se chatearem. É verdade. Com muita vontade. A Diana já pescou em todos os oceanos. Só não apanhou. O peixe que lhe passou na rede, porque a malha dela é larga. E antes que tu, Flávio Furtado, que eu já te conheço tão bem, estou-te a ver já numa linha, que isto não tarda, tem que ter duas bolinhas vermelhas, uma em cada canto do ecrã. Vou passar a Fanny, está bem? Olha, depois que eu falo mais. Vou continuar a pensar na tua teoria que estás bem. Ó Fanny, isto que o Flávio diz é verdade, já assistimos isto amplamente aqui. Mas a minha pergunta é, porquê só agora? Uma vez que a Diana, não me espanta que a Diana já tenha tido uma relação com o Carlos, como qualquer outro concorrente ali dentro, como acabámos de dizer. Mas porquê é que esta conversa surge agora? Porquê é que a Diana traz isto para o jogo e nesta altura? Qual é a tua opinião? Eu acho que pouco a pouco vão se esquecendo que estão a ser vistos. E o facto de estarem ali no quarto, com os toros baixos e a musiquinha, têm a sensação que estamos a falar só para nós, ninguém vai ver nem ouvir. E vai saindo assim uma post-ita, outra post-ita. A tua opinião é que ela descaiu-se. Exatamente, eu acho que ela não fez de propósito. Não fez de propósito, descaiu-se só. O que é facto é que ao contrário do que aconteceu com Cristiana, o Carlos não negou, também não confirmou, não negou, levou as coisas na brincadeira, até o momento em que realmente a Diana ganha o jantar com o Carlos e o Carlos mostra, não está nestas imagens, mas vimos isso, ele mostra pouco à vontade em ir com ela e até contra a vontade em ir com ela e diz-lhe, no jantar, como acabámos de ver, contigo nem pensar. O que é que te parece que aconteceu aqui entre eles? Eu acho que, e conheceram-se há três anos, não é? Três anos atrás, segundo eles dizem, que foram trocando mensagens, momentos, etc. Mas, conhecendo o Carlos como conheço, eu acho que nunca chegaram ao ponto G. Ok. Porque seja o que isso quer dizer, nunca... Muito bem. Não era esta a expressão que eu queria utilizar. Nunca chegaram ao geralmente. Sim, ao geralmente. Porque senão, ele não tinha dito aquilo contigo, nem pensar porque estiveste com o João. Se não houvesse o João... Se bem que, Maria Fáneca, desculpa interromper-te, se bem que ele jurou por tudo que nunca tinha estado com a Cátia... A Cristiana. Com a Cristiana, eu estou assim, há bem pouco tempo ele já dizia, é para chegar naquela noite, eu estava com os copos e eu nem dou o número de telefone e às vezes nem me lembro do dia a seguir. Sim, mas a Diana, ele disse sempre que se lembrava. Quintino, coisas do coração é consigo. Esta Diana, enfim, pode dizer-se que cresceu ou rejuveceu, digamos assim, o amor ou algum sentimento que a Diana algum dia teve com o Carlos ou, de facto, é uma altura estratégica para a Diana, uma vez que já não tem grande história dentro da casa, eles estão sempre a referir isso, é uma altura estratégica para trazer esta história para o jogo? Pode ser uma altura estratégica. Agora, que o amor está ali com toda a força, isso é evidente. Eu também me parecia o que havia ali da faca dela. Aliás, é surpreendente, porque as mulheres estão muito mais evoluídas psicologicamente do que nós e, portanto, conseguem muito mais enganar do que nós. Eu não consigo entender como é que a Diana não consegue enganar absolutamente nada e aquele, não, não, não quero, quase que é, por favor, dá-me uma oportunidade, deixem pelo menos ficar na lista de espera, não é? Aquela atitude que ela lhe tem. O Carlos é um homem extremamente atento, já o descrevi como telescópio, assim, ao longe envolvido, mas ao longe a ver, e nestes momentos aquilo que lhe parece que não quer, ele é inteligente, já é mais crescido, tem mais idade, sabe os movimentos que lá acontecem, que as pessoas acabam de se envolver, e, portanto, quando ele percebe, esta já não se segura mais e vai-me saltar para cima, o que ele faz é, não, contigo não, que fique claro que foi o que eu acho que ele fez com a Cristiana, e aqui deixou também claro quando percebe que uma mulher não se vai aguentar. E aquilo, a atitude da Diana era claramente essa. Essa. Bom, também surgiu esta semana, e pegando aqui no assunto Carlos, para além da Diana que acabou por ir jantar, surgiu esta semana rumores entre o Carlos e outras concorrentes na casa, nomeadamente, por exemplo, a Joaninha. O que é que me tem a dizer disto? Eu fiquei completamente apanhada de surpresa, ambos desmentem, tanto o Carlos como a Joaninha, mas, e salvou-lhe foi a Sofia que levantou esta leve, hoje foi a semana do Vancar Leves. O que é que vocês acham? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu? É, enfim, é a Sofia a querer dar aqui um outro ânimo às coisas? O que é que se passa? Eu fiquei, confesso, muito espantada, Fanny, na tua opinião. Eu já nem digo nada, porque... O Carlos é lindo, e temos que ver que a maioria das concorrentes que estão lá dentro já tiveram a oportunidade de ver o Carlos na televisão, e era da casa 2, e era novidade, moreno, tatuado, com aquela ironia, tem charme. Embora seja pequeno... E mesmo que não tenha a televisão, os mídias tornam as pessoas mais opressivas. Há duas coisas que tornam qualquer homem feio e bonito, o dinheiro e a televisão. E há... Mas é que não resulta contigo, Fanny? Oh, meu querido diretor! Desculpa, temos que fazer aqui um... Oh, meu amor! Deixa-me dar um... Ah, cara, diretor deste canal, voltado a brincar. És muito fofinho, és muito querido. Eu ia fazer aqui um bocadil lá para casa o pão diretor. Dorme-se só o sabor. Eu gosto tanto desta apresentadora. O Carlos e a televisão é apetecível... A televisão tornam-se homens apetecíveis, o dinheiro torna aos... Quintino, não seja invejoso. É que tem os lábios da... Eu gosto dos lábios da minha apresentadora na minha... Sim, mas ainda assim, voltando ao Carlos, a realidade é que o Carlos é quase uma cristiana... A maior parte das minhas... Não corre a casa com isso. A maior parte... A atitude de... Ao contrário, para cá, isso agora é o que a Marta disse, é muito interessante. É quase uma... Agora, para trás um luto das minhas. Só isto, só isto. É quase uma cristiana. Mas, ao contrário do que estamos habituados, que é a mulher disfarçar e o homem fazer publicidade, aqui temos ao contrário, uma mulher que faz publicidade, a cristiana, e um homem que é discreto, não quer que se perceba... Não quer que se perceba, mas não tem resultado. Vamos então avançar. Continua com os meus nobios e mercados. Estás muito bem. Muito bem, Flávio. Muito melhor agora, aliás. Bom, não é novo, mas continua. Aceso o conflito entre Wilson e Sofia, parece não ter fim. E o motivo...